O que é o Chapéu do Presto? 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 O Luke Skywalker perdeu a mão, quase que morre, mas ele descobre que o Darth Vader é o pai dele. Então, aconteceram várias coisas que abalaram os personagens. Em Star Wars, eu já comentei que eles estão procurando lugar, os rebezos estão procurando lugar para sobreviver. Mas nesse momento do reinado escarlate, no meio desse arco, desse crossover, o submundo foi bastante abalado. Veio um grupo novo, a Aurora Escarlate. É uma retomada de um grupo terrorista, ou de um grupo criminoso que já existiu, mas foi eliminado já faz algum tempo. Mas ele retorna e ele sempre foi meio que um fantasma para todo mundo. Quando ele retorna, o pessoal fica com o pé atrás. Porém, não foi do nada. No momento que ele retorna, o império dos Huts, ele é abalado. O Vader, inclusive, mata a maior parte dos Huts. E a gente está vendo justamente isso nesse momento. Doutora Afra, talvez seja o que mais vai se envolver com esse submundo. Porque ela não é nenhuma flor que se cheire. Ela não é uma vilã, mas ela não é uma pessoa muito agradável. Nem vilões, nem heróis. Ela trai todo mundo. Ela tem um... Assim, para o leitor, ela conquista pelo sarcasmo que ela tem. Pela forma mais livre, completamente desimpedida que ela acaba levando. É, tecnicamente, uma arqueóloga que vai atrás de artefatos antigos, dessa galáxia muito distante. E atualmente ela está atrás de umas... É, da... É... Tem um grupo... Agora eu perdi o nome do grupo. Mas ela está atrás de um grupo... De um artefato de um grupo ancestral. Estava pesquisando sobre a força e tentava criar tecnologicamente ou recriar tecnologicamente formas para utilizar a força. Ou, pelo menos, para emular ela, tornando-se páreo para o Jedi, para o Sith e alguma coisa assim. Bem, a doutora Afra vai atrás. Ela tinha entrado em contato com esse artefato que é... Ele meio que faz conexões mentais, consegue controlar mentalmente as pessoas. E isso dá o primeiro impacto na personagem. Ao longo desse volume 4 aqui, que compreende as edições 16 a 20, de janeiro a junho de 2022, A doutora Afra está atrás de um desses grandes artefatos. Acaba se deparando com uma outra... Uma antiga colega de... De faculdade. Que... Bem... Ela virou uma caçadora de recompensas. Ou... Um outro tipo de... Uma personagem que se aproxima muito mais de uma... De uma vila porque ela... Mata sem... Sem dólar em piedade. A doutora Afra trai. E tenta sobreviver a todo custo. Aqui um pouco da arte interna. Quem faz os roteiros... Dessa... Da doutora Afra é a Lisa Wong. Com a arte de... Min Kyu Jung. E essas coisas da Rasha Rosenberg. Eu tinha... Nesses volumes... Esse aqui é o volume 4 já, né? Mas nos primeiros volumes eu não estava gostando muito da doutora Afra. Que é uma personagem que eu gostei bastante. Quando ela foi criada no universo Star Wars. No ciclo anterior. Eu... Eu gostava muito. Ela tinha... Essa ligação com o Vader. E esse... É... Inicialmente ela tinha uma ligação com o Vader. Depois ela foge dele. E... Era... Era interessante. O reinício dela... Da Afra não foi legal. Mas... A partir desse reinado escarlate. A coisa está engrenando bem... De uma forma bem legal. Bem... A revista... Ela... O primeiro encadernado volume 4. Afra termina num ponto de virada que vai levar a doutora Afra para longe da parceira dela. Que está... Que é uma caçadora que está junto com ela. Que é a Sanna Starros. E aí a gente vai acompanhar a Sanna Starros. Tentando trazer de volta... Nem reencontrar a Afra. Para isso ela acaba visitando várias... Várias aliadas. Que a Afra teve. Aliadas e inimigas. Ex. E qualquer coisa assim. Me levando a crer que talvez... A doutora Afra está arrumando para um final. Está arrumando para uma conclusão. Claro que esse universo de Star Wars... Contido entre dois filmes clássicos... Ele não pode crescer demais. Então... O fim já estava decretado de uma forma ou de outra. Mas em doutora Afra... É o que a gente mais vê essa... Conclusão chegar. Bem... Ao longo dessa quinta edição vai acontecer justamente isso. Enquanto a doutora Afra está sendo... É... A Sanna Starros... Está tentando encontrar a doutora Afra... Enquanto foge da corporação TAG. Que está atrás. Que é uma... É um tipo de um grupo criminoso oficial. Porque ele que fornece tecnologia... Para o império. Então é super rico. Tem brigas internas entre eles. Entre as famílias. Para quem... Vê quem domina os TAG. A gente vai acompanhar... A doutora... A memória da doutora Afra. Vamos conhecer finalmente... Várias passagens... Da vida dela. E das... Falcatruas que ela fez. Ao longo da vida. Bem... É... Bem interessante. Gostei bastante dessa... Desse... Dessa retomada... Da personagem. Agora com essa fagulha eterna. Que é essa arma primordial. Ou arma essencial. Dos... Desse... Dessa sociedade. Dessa... Dessa... Dessa população... Antiga. Ancestral. Bem... Enquanto a gente está em doutora Afra... Com toda essa busca... A gente acompanha o Darth Vader... Do Bragg Peck. Com... Vários... Redesenhistas. Tem o Leonardo Kicke... Gio Villanova... Rafael Nenco... E as coisas do Alex Sinclair. Nas edições 18 a 22... Entre janeiro e junho de 2022. Vai acompanhar o Darth Vader... Na sua... Na sua... É uma jornada de redenção. Aqui... Começa a história... Mostrando... Retomando essa... É Luke... Eu sou seu pai e tal. E desde que ele descobre o Luke... O Vader começa a repensar... Esse papel dele... No Império. Nas primeiras edições... Ele tem até um conflito com o Imperador... Depois ele é rebaixado... E nessas... Nessas edições que a gente está agora... Ele tem uma... Uma jornada mesmo... De tentar entender qual que é o papel dele também... Nesse... Nesse Império... Qual que é o papel do Império... Ele acha o Império ainda importante... A necessidade de ordem... Para... Evitar que a galáxia se destrua... E foi isso que... Que acabou... Guiando ele para se transformar num Sith... Ele é um Sith... Que... Bem... Na série clássica de Star Wars... O Vader nunca foi muito desenvolvido... Ele tem uma presença muito legal... Ele tem esses momentos específicos... Mas como desenvolvimento de personagem... Ele... É pontual... No primeiro filme ele era um capanga... No segundo filme tem essa revelação... De um segundo... Do filho dele ser o... Um dos líderes... Um dos heróis da resistência... Né... Dos rebeldes... E no terceiro filme tem a redenção dele... Que salva o filho... Né... Falando vários spoilers do filme de 83... Mas para fazer essa trajetória... Ela acontece nos bastidores... E justamente esses... Os bastidores que o Greg Peck está... Tentando... Tentando trazer para a gente... Então... Enquanto... O Vader... Ele investiga a Aurora Escarlate... Até... Tenta destruir a Aurora Escarlate... Tentar entender qual que é... Os planos... E acabar... Com esse grupo criminoso... A gente vai... Ver as motivações do personagem... E como ele vai... Mudando... De certa forma... Existe esse... Esses passos... Dando... Salvando algumas pessoas... Mesmo que... Ele queira se aproveitar delas... É diferente do que a gente via... Nas... Nas edições anteriores... Ou nos... Nos volumes anteriores... Não nesse quarto volume... Mas no... O volume antes... Do Império Contra-Ataca... Então é um desenvolvimento bem... Que eu estou achando bem interessante... Tem inclusive... A aparição... De uma das... Das Padmés... Né... Daquela... Não a... Putz... Eu esqueci o nome da... É Padmé alguma coisa... A que vai ser... Tem a... A esposa dele... Mas tem... As outras que cuidam... Que são... Quase que clônias... Muito parecidas... Né... Da... Da esposa dele... Que vai... A mãe da... Da Leia... E do Luke... E ela também... Está atrás do Vader... E eles finalmente se encontram... Nessa... Nessa edição... E a gente vai ver qual vai ser a... A... O desenvolvimento disso... Bem... Legal... Tem... Eu posso falar menos... Porque existe um desenvolvimento... Existem revelações interessantes... Para quem está lendo... Mas basicamente... O que a gente vai acompanhar... É essa... Jornada de redenção... Que vai culminar no filme... Mas existe alguma... Algumas suspeitas... Sendo colocadas bem sutilmente... Na revista... Do Vader... Sem tornar ela chata... Sem revelar... Demais... Sem contradizer o que o filme... Vai mostrar depois... Enfim... Esse foi... Darth Vader... Doutora Afra... E alguns comentários sobre... Azuka... Que é o seriado que está... Da... 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 Da Disney... Eu vou... Eu vou... Ainda tenho... Várias revistas do... Do Universo Star Wars... Então... Nas próximas semanas... Capaz de subir mais vídeos... Sobre esse Universo Star Wars... Para colocar ali em dia... E aí depois... Demora um tempão... Para trazer o resto... Mas... Quero saber de vocês... Eu não vejo muito vídeo... Comentando esse cenário... É uma... Linha editorial que... Acho que tem... Seus... Seus leitores... Não espero que ela não corra risco... De ser cancelado... Porque... Acho que não... Porque tem... Ela está dando continuidade... Tem outras... Edições especiais... Que estão sendo lançadas... Algumas que eu vou trazer... Mais para frente... E não fica só nos quatro... Nos quatro títulos... Principais... Então... Provavelmente tem uma venda... Que se... Que garanta a continuidade... Mas ainda assim... Eu não vejo canal... Comentando... Além do Fatos 21... Do Lorenzo... Que vale a pena... Se vocês quiserem conhecer... Sobre Star Wars... Ele está falando... Episódio... Episódio... Da Azulca... Mas eu queria ver mais... E eu quero saber de vocês... Alguém está lendo... Essas revistas... Fica interessado em ler... Alguma delas ou não... A gente conversa nos comentários... Enquanto isso... Me siga nas redes sociais... Arroba Presta o Garde... Como eu disse... Onde falo sobre filmes e séries... Procura lá... Quase todo dia... Tem uma resenha nova... Tem o link da Amazon... Qualquer compra no link da Amazon... Ajuda muito o canal... As revistas Star Wars... Vocês encontram por lá... E tem também... O Fortaleza Quântica... Que é o podcast... Onde eu e o Mixo Meio... A gente conversa sobre filmes e séries... Quadrinhos... Faz entrevistas... Faz várias recomendações... Procura no Spotify... O Corel... Ou qualquer outro agregador de áudio... A gente se vê no próximo episódio... Até mais... E bons quadrinhos... E bons quadrinhos... Tchau...